Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores do YouTube. O que eu vim trazer para vocês hoje? Esse transmissorzinho aqui, ó, é um transmissor com gabinete da LIS, tá bom? Todo de alumínio, com medidor de potência. Saída dele aqui tem um BLF278, tá bom? 278 original, a placa de FM original da RFT LAVO. Tem um filtro de harmônica ali, tá bom? Bem ajustado e um leitor de potência na saída. É um transmissorzinho caseiro, tá bom? Que eu montei aqui, caseiro, presta atenção, mas muito bem detalhado. Coloquei a proteção original da TLAVO de estacionário. Essa proteção aqui é diferenciada, eu achei muito legal, porque se dá uma estacionária na sua antena, ele não sai do ar, ele abaixa a potência, calibrando aquela potência exata que a antena pode trabalhar. Então você nunca vai sair do ar. Vamos supor, se dá uma estacionária, ele vai caindo 10, 20, 30 watts, assim, e diante, pra ele não sair do ar. Tá com a fonte Eutec, tá bom? Eu coloco algumas colas assim, por quê? Porque isso daqui, se for pra transporte, às vezes balança, acaba soltando todos os fios. Então eu colo bem, depois eu faço uma vista fina aqui, pra deixar bem ajustadinho os fios no lugar. Tem uma vintoinha lá atrás, high-tech. Esse transmissor aqui, eu ajustei ele pra 250 watts, ele chega a 300. Mas eu deixo com 250 watts, que é a mesma coisa se recatar um motor e trabalhar em toda velocidade com ele. Chega uma hora que a vida útil dele vai embora, né? Então eu deixo ele com bastante folga, pra o camarada que comprar o transmissor ter ele pro resto da vida, né? Funcionando. Tá tudo perfeitinho, o som é estéreo, tem processador de áudio, né? Eu vou ligar aqui pra você ver. Uma coisa interessante que ele vai fazer um barulhão, que é vintoinha high-tech. Lá no Beard. Ó lá. Certinho? Olha o interessante. Eu vou filmar aqui e vou desligar um pouquinho pra vocês entenderem. Olha o spam. Pra vocês entenderem, que esse transistor, na verdade ele pode estar dando uns 300 watts. Só que o filtro, ele tá filtrando, então ele tira um pouquinho da potência. Porém, você tá mandando uma frequência limpa pra antena. Sem segunda harmônica. Então a potência que tá saindo aqui, ó, vamos supor, tá ajustada em 98.3. Eu mando na frequência que você precisar. Tá indo limpinha pra antena. Então é um transmissor a toda obra. Você que pega um transmissorzinho desse aqui, você vai trabalhar sossegado com ele. Não vai dar interferência. Nem aviação, nem TV. Não vai dar interferência em lugar nenhum. E a frequência está indo, e a potência limpinha pra antena. Tá bom? Eu tenho o kit dele com antena e cabo. Se você quiser que eu manda na 98.3, eu mando em qualquer frequência, tá bom? Eu vou estar mandando. O kit eu vou estar vendendo é esse transmissor com 15 metros de cabo e antena, tá bom? Então eu vou ligar aqui pra você sentir um pouquinho do áudio dele. Porque com a 21 fica um pouquinho complicado. O áudio estereofônico. O potência aí, ó. Transmissorzinho considerado de 300 watts. Show de bola. Falta limpar. Deixa eu desligar um pouquinho de novo pra vocês entenderem o áudio, né? Senão não dá pra escutar. Eu despacho pra qualquer lugar do Brasil esse transmissor, tá bom? É só entrar em contato com a BGA Telecom. O valor dele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Um abraço a todos. É só entrar em contato com a BGA Telecom.